Música Boa noite, a gente começa essa edição com um dado alarmante. De acordo com a polícia militar, os números de furtos e roubos na cidade até agora já ultrapassaram todo o registrado no ano passado. E o que chama a atenção é o aumento na participação de mulheres nesses tipos de crime. Essas imagens do circuito interno de uma loja de variedades no centro da cidade mostram o momento em que esta mulher loira chega no local. Logo em seguida, duas comparsas entram no estabelecimento. As imagens não mostram, mas uma quarta integrante da quadrilha fica do lado de fora distraindo o vendedor. Na primeira oportunidade, as mulheres colocam cerca de 20 bolsas em uma sacola e saem como se nada tivesse acontecido. Nós havíamos acabado de arrumar as bolsas e assim que a vendedora voltou aqui já sentiu a falta da mercadoria. As suspeitas foram presas. A polícia acredita que elas fazem parte de uma quadrilha especializada. Nós raciocinamos com um grupo de oito mulheres e foram presas semana passada três delas, inclusive mãe e filha. E foram apresentadas aqui pelo crime de furto e encaminhadas para o presídio feminino. Casos como este têm se tornado cada vez mais comuns no centro de Manaus. De acordo com a polícia militar, somente de janeiro até o início de novembro deste ano, já foram registrados 1.741 furtos na área central de Manaus. O número bem maior se comparado com todo o ano de 2014. Para os lojistas, o que chama a atenção é a audácia dos criminosos, que não se importam com a presença de câmeras de vigilâncias nos estabelecimentos. Além disso, a presença de policiais nas ruas do centro nessa época do ano não tem intimidado os bandidos. Outro fator que contribui para aumentar as estatísticas é a participação de mulheres que na maioria das vezes se confundem com clientes. Antes nós conseguíamos identificar quem era um ladrão ou não. Hoje em dia não conseguimos mais. Acaba que todo mundo que entra aqui acaba sendo suspeito, porque a gente não conhece. Mas normalmente ele vem realmente com a sacola grande e procuram despistar o máximo que puderem os vendedores para poder conseguir o furto. Na tentativa de coibir roubos e furtos, policiais responsáveis pela área central da cidade contam agora com mais uma ferramenta de trabalho. Esta sala, dentro da 24ª Companhia Interativa Comunitária, possui uma estrutura parecida com a do Centro Integrado de Comando e Controle. Como é que funciona? Bem, tem um funcionário aqui, ele fica aqui monitorando, ele visualiza a ocorrência, certo? E ele verificando que está sendo cometido um crime naquela localidade que ele está monitorando pelo sistema de câmeras. Ele assona um policial militar que está aqui na guarda do quartel, que entra em contato com o supervisor de área, que já está na rua, e o mesmo aciona ou o policiamento ostensivo geral a pé ou o policiamento ostensivo geral motorizado. Tanto duas rodas como quatro rodas. E chega para atender a ocorrência e atender a população na sua necessidade. Mulheres vão às ruas chamar a atenção para os assassinatos que elas vêm sendo vítimas em Manaus. De acordo com o mapa da violência, mais de 700 mulheres foram assassinadas na capital amazonense nos últimos 10 anos. Elas cobraram também agilidade na punição dos assassinos. Celulares, chips e carregadores foram apreendidos hoje de manhã em uma revista na Unidade Prisional Feminina de Itacoatiara. O material estava com duas detentas que foram levadas para o isolamento. Cinco casas que estavam em situação de risco foram demolidas hoje de manhã no bairro Praça 14, na zona sul da cidade. Os donos já tinham sido notificados e a medida atende uma determinação do Ministério Público. E como se trata de área de invasão, as famílias não foram indenizadas, nem tiveram direito ao aluguel social. O Tribunal de Contas do Amazonas já tem novo presidente. O conselheiro Ari Moutinho Jr. foi eleito para o bienio 2016-2017. Ele recebeu o voto dos sete membros do tribunal. Já o atual presidente, Josué Filho, será o coordenador da Escola de Contas. E hoje pela manhã, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas reprovou as contas da Prefeitura de Iranduba, referente ao ano de 2014. E multou o prefeito afastado, Shinaik Medeiros, que está preso. Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com a Samira Benoliel. Boa noite, Samira. Como é que foi o julgamento? Boa noite para você, Amanda. E boa noite para todos que nos acompanham. Então, o julgamento ocorreu nesta manhã, em meio a muita tensão e com o plenário lotado. Foram quatro votos pela reprovação das contas e um contra do conselheiro Érico Desterro, único a favor da anulação das contas. O relator do processo foi o auditor Alípio Reis Firmo Filho, que votou pela reprovação. Shinaik Medeiros foi condenado a devolver aos cofres públicos um montante de 21 milhões de reais por causa de dezenas de irregularidades encontradas durante a inspeção extraordinária e ordinária realizadas no município este ano. Além de Shinaik, parte dos secretários municipais e gestores denunciados na Operação Cauchy também terão que pagar multa. E hoje o julgamento, por pouco, não foi adiado após uma manobra dos advogados de Shinaik. A defesa do prefeito afastado acusou o relator Alípio de ser suspeito para conduzir a relatoria por ter um relacionamento amoroso com uma mulher próxima a Shinaik e a prefeitura. E que essa mulher repassaria informações privilegiadas e extraoficiais a Alípio. Devido à acusação, os membros do TCE tiveram dúvidas se deveriam ou não continuar a sessão. Eles interromperam o julgamento e votaram o pedido dos advogados. Por seis votos contra um, os membros do tribunal decidiram manter Alípio na relatoria e continuar o julgamento. Uma série de irregularidades com recursos públicos foram constatadas durante as inspeções no município. O prefeito afastado Shinaik Medeiros está preso na sede do Comando de Policiamento Especializado em Manaus. Após ser capturado durante a Operação Cauchy, deflagrada pelo Ministério Público Estadual no início do mês no município de Iranduba. Após a aprovação das contas, Shinaik Medeiros ficará por cinco anos inabilitado para o exercício do cargo de comissão ou função de confiança. Agora o processo será enviado ao Tribunal de Contas da União para que ele tome medidas cabíveis em relação aos contratos com irregularidades no uso de recursos federais. A aprovação também poderá contribuir para a cassação do mandato do prefeito, que já é analisado pela Comissão Processante da Câmara Municipal de Iranduba. Volto com você, Amanda. Obrigada, Samira, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você. As obras do Terminal 2 na Cachoeirinha já começaram atrasadas e passaram do prazo inicial de conclusão há muito tempo. Pelo ritmo dos trabalhos, a entrega do local para a população ainda vai demorar. Não precisa ser especialista para perceber que ainda falta muito para a obra ser concluída. Está totalmente parado, isso aí é uma vergonha. Está um pouco devagar, né? Está demorando muito, né? A reforma deveria ter começado no segundo semestre de 2014. Os prazos se estenderam e a Prefeitura só iniciou os trabalhos em junho deste ano. Agora é a entrega da obra que está atrasada. O que deveria estar pronto em setembro parece nem estar perto disso. A gente tem uma dificuldade muito grande de recursos hoje, mas a obra já vai recomeçar com todo vapor. É importante. Nós tínhamos duas alternativas. O terminal estava defasado, estava deteriorado. Eu optei por não desativá-lo e sim por destruí-lo para começar do zero um terminal que vai servir de verdade ao transporte, à mobilidade urbana. Com o investimento de 2 milhões de reais para a reforma e ampliação do Terminal 2 aqui na Cachoeirinha, somente 40% dos trabalhos foram concluídos. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMIF, afirmou que as obras devem atrasar mais três meses. Muitas obras relevantes, como é o caso do T2, sofreram reprogramação no cronograma. Elas não pararam, mas elas mudaram a programação e nós estendemos algumas um pouco mais adiante, com mais alguns meses para frente, para não parar, mas ao mesmo tempo a gente entregar com mais celeridade possível dentro de hoje da nossa realidade financeira. O projeto inclui a substituição da cobertura com telhas de barro por estruturas metálicas, a recuperação do piso e a construção de banheiros. Nós vamos fazer o máximo possível, a gente pede paciência da população e tão logo a gente possa, a gente vai entregar essa obra ainda mais confortável, uma obra digna mesmo do morador da Cachoeirinha. E com apenas um dia de funcionamento, o sistema de biometria visual implantado nos ônibus de Manaus já flagrou cerca de 3.400 usos irregulares dos cartões Passa Fácil. Para reativar o cartão, o titular precisa se apresentar na sede do Sinetran, na Avenida Constantino Nery, ao lado do Terminal 1 e assinar o termo de responsabilidade sobre o uso indevido do cartão. Em caso de reincidência, a suspensão do benefício será de seis meses. E as diretrizes gerais do Plano de Mobilidade Urbana foram apresentadas hoje à tarde na Câmara Municipal. A maior novidade continua sendo o BRT. Implantação de um sistema de ciclovias, requalificação das calçadas, diminuição no número de acidentes, reconfiguração do sistema aviário, reforma e ampliação dos terminais do transporte coletivo. Tudo isso está previsto no plano apresentado na Câmara Municipal. Manaus deve contar também com o novo módulo de transporte público, o BRT. De acordo com o relator do projeto, o objetivo do Plano de Mobilidade Urbana é proporcionar boas alternativas de deslocamento à população. O mais importante agora é que a sociedade participe das audiências públicas que começam na segunda-feira discutindo calçadas, pedestre, bicicletas, BRT e os planos viário e hidroviário da cidade de Manaus. Se for aprovado, o Plano MOB, como está sendo chamado, vai ser encaminhado ao governo federal, que deve liberar as verbas para as obras previstas no projeto. Agora um alerta para quem mora próximo à Avenida das Torres. A partir de amanhã, um trecho de 425 metros da via vai ser interditado até março do ano que vem. A medida vai servir para construir a primeira etapa de uma passagem de nível no local. O bloqueio vai ser realizado às 9 horas da manhã no trecho entre a Avenida Timbiras, na Cidade Nova, até o primeiro retorno sentido Cidade Nova, Coroado. O desvio para acessar a Cidade Nova vai ser feito pela Rua Barão de Rio Branco. O trecho entre a Rua Barão de Rio Branco e a Rua 11 e o trecho entre o primeiro retorno sentido Cidade Nova, Coroado, e a Rua 11 só poderão ser feitos por moradores do Conjunto Boas Novas. Todas as intervenções vão ser sinalizadas e agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas. Agora vamos dar uma olhadinha no trânsito na cidade agora à noite. A gente tem aqui imagens da Rua Salvador, no cruzamento com a Maceió, no Vera Alves. O fluxo de veículos é bastante intenso, mas está fluindo normalmente, a gente não vê nenhuma retenção. Agora vamos para um outro ponto, a gente vai para Cidade Nova, na Avenida Noel Núteos. Olha só a quantidade de carros na rua, estão fluindo, mas a gente vê que a quantidade é muito grande, o fluxo é intenso nesse momento na Cidade Nova. Mais de 300 quilos de pescado ilegal foram apreendidos na madrugada de hoje pelo Batalhão Ambiental. A ação foi realizada no Terminal Pesqueiro da Panaí, na zona sul da cidade. De acordo com os policiais do batalhão, a carne do pirarucu, que estava sendo vendida no local, descumpria as normas de comercialização do produto. Todo o pescado apreendido deve ser doado a entidades filantrópicas. E você também pode denunciar crimes ambientais nos números 98842. 7 mil litros de água potável foram enviados hoje para Manaquiri, a 65 quilômetros de Manaus. Milhares de peixes mortos foram encontrados no município nas últimas semanas, o que deixou a defesa civil em alerta. A preocupação agora é com a multiplicação de doenças na região nesse período de seca dos rios. 100 famílias de 8 comunidades de Manaquiri vão receber 7 mil litros de água potável, que vai servir para uma semana de consumo, além de 5 mil frascos de hipoclorito de sódio para purificação das cacimbas da região. Muitas das famílias que moram nessas áreas dependem do abastecimento da coleta de água diretamente dos lagos. Então, caso eles consumirem essa água contaminada, poderá causar doença de virgulação hídrica, principalmente a ré. Nos últimos dias, 25 mil toneladas de peixes mortos foram encontradas numa faixa de 100 quilômetros entre a boca do Paraná de Manaquiri até a comunidade de Araçatuba. A previsão da defesa civil é que o fenômeno no município seja de curta duração, mas outras remessas podem ser enviadas caso seja necessário. E que tal fazer uma boa ação no próximo fim de semana? Uma comunidade católica está promovendo uma campanha de arrecadação de fraldas que serão doadas a um abrigo da cidade. E a Samira está nesse momento com um dos organizadores. Samira, conta pra gente como que as pessoas podem ajudar. Olha, Amanda, além de doar, é claro, as pessoas podem ajudar divulgando a campanha para chamar ainda mais doadores. Movimentar aquele grupo de amigos, de familiares para conseguir o maior número de doações. No dia 28, próximo sábado, será promovido um encontro onde as pessoas também vão poder levar os pacotes de fraldas no abrigo Moacir Alves, que fica no bairro Alvorada. E atende 52 crianças e adolescentes, além de 14 pessoas com deficiência mental. Inclusive, nesse sábado de doação, vai ter uma tarde dinâmica. A gente conversa agora com um dos organizadores da campanha que vai trazer mais informações aqui pra gente. Vai ser uma tarde de muita alegria também. O que vai acontecer? É, bom, nós do grupo JCC, Jovens Caminhando com Cristo, nós nos mobilizamos pra fazer uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas, que é a necessidade do abrigo. E nessa tarde, né, nós vamos poder nos confraternizar com as pessoas que moram lá, certo? E nesse dia nós vamos fazer uma confraternização, muito louvor, muita brincadeira com os moradores de lá. Agora, as fraldas geriátricas, existe um tamanho específico que eles estão precisando? Bom, a necessidade que nos passaram foi que a fralda, ela tem que ser nos tamanhos M, G, GG e extra G, que é a necessidade maior deles lá. Porque hoje os abrigados lá, eles utilizam em torno de 5 mil fraldas por mês. E onde as pessoas podem doar, além de ir no abrigo? Olha, nós temos um ponto de arrecadação que fica na paróquia de Santo Antônio, no bairro de Santo Antônio, ou também nós podemos, temos pessoas que, se a pessoa puder hoje, não tiver como deixar essas fraldas no local, podem ligar também para a gente, que a gente vai até o local para poder fazer essa coleta dessas fraldas. Rapidinho o número de telefone? Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Nós temos aqui o 9-9504-1474, e também nós temos o 9-9160-1201. Ok, muito obrigada. E olha, lembrando que as pessoas podem doar asfaldas geriátricas na paróquia de Santo Antônio, no bairro de Santo Antônio, do mesmo nome. Volto com você, Amanda. Muito boa noite para você. Obrigada, Samira. Mais uma boa oportunidade de ajudar o próximo, né? Uma boa noite para você. E você também pode ajudar os filhotes de animais que ficaram órfãos e foram resgatados pelo refúgio Saoim Castanheiras. Eles estão precisando de conforto e proteção para poder voltar à natureza. Para isso, o refúgio está aceitando uma doação de bichinhos de pelúcia. As primeiras doações já começaram a chegar e elas vão fazer a alegria e trazer conforto para os filhotes que fazem tratamento no refúgio de vida silvestre Saoim Castanheiras, na zona leste de Manaus. São animais que normalmente foram resgatados nas ruas, estavam perdidos ou feridos. E aqui se recuperam até poder voltar à natureza. Os novos amiguinhos vão fazer companhia agora para animais silvestres, como este bicho preguiça, macacos e tamanduais. Na natureza, eles ficam agarrados à mãe. E quando por algum motivo têm de se separar, se sentem inseguros. E quando recebem um ursinho, a coisa muda. É como se eles estivessem de novo perto da mãe. Se sentem mais calmos e até conseguem aquecer o corpo. Além do aconchego, o bichinho de pelúcia ajuda até mesmo no tratamento do animal. Então vão ficar menos estressados. E o animal menos estressado, ele responde melhor ao tratamento clínico. Ele não adoece com facilidade. Então é fundamental isso aí. Este filhote de preguiça real está aqui há sete meses e deve permanecer por um ano e meio. Durante todo esse período, essas vão ser as únicas companhias dela. Como eles enxergam essa presença da mãe, isso aí traz uma segurança para eles. Os animais ficam mais tranquilos. E a maioria do tempo que eles estão dormindo, eles dormem abraçados com o ursinho. Então isso aí, para eles, é muito importante. Quem quiser doar bichinhos de pelúcias, pode procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na Vila da Prata, Zona Oeste. Ou o próprio refúgio no Distrito 2, na Zona Leste. Agora, é melhor não fazer barulho, porque a preguicinha resolveu dormir. E isso pode durar até 14 horas. Olha só que gracinha. Então quem puder, vamos contribuir com esses bichinhos. E hoje foi dia de apostar na sorte e sonhar grande com os 200 milhões de reais da Mega Sena acumulada. Quem é que não quer esse prêmio? É o maior prêmio dos concursos regulares da Caixa Econômica Federal. Em Manaus, as agências lotéricas estiveram lotadas o dia todo. E o repórter Rômulo de Castro foi lá acompanhar o movimento. Amanda, muitas lotéricas ficaram lotadas na capital. Mostra aí as imagens do repórter cinematográfico, Rine Silva, de uma lotérica lá no Manoa. A quantidade de gente chega a impressionar. A fila dobrou a rua e agora a gente deu uma passadinha aqui nessa lotérica no Coroado. E a situação não é diferente, não. A fila começa lá dentro, obviamente, muita gente apostando. E olha só, me acompanha, Renê, para a gente mostrar a quantidade. Vai embora. A galera aqui já passou a tarde, o sol já foi embora e está todo mundo aqui, é claro, para fazer aquela fezinha. Afinal, são 200 milhões de reais. É o maior prêmio da Mega Sena da história. Só perde para a Mega da Virada. O que o senhor faria com tanta grana? Primeiro, colocar minha família. Segundo, ajudar um necessitado. E o resto, como se diz, investir para dar o emprego para o cidadão, o jovem. Muita grana. Iria fazer o que se ganhasse sozinha? Olha, eu tenho muitos objetivos e planos, não só para mim, como para minha família e ajudar o próximo. Então, boa sorte. Obrigada. Vamos agora ao estúdio do Peladão a Bordo, reality, porque hoje é dia de prova eliminatória. Natália Nascimento, boa noite para você. Será que já dá para adiantar para a gente que prova é essa? Boa noite, Amandinha. E a você que acompanha o Acrítica na TV. Então, Amanda, olha, hoje é a segunda prova eliminatória dessa quarta temporada do Peladão a Bordo. E eu vou adiantar, sim, aqui para os telespectadores do Acrítica na TV, viu, Amanda? A nossa prova eliminatória de hoje é uma prova de fotografia. Meu parceiro Andrezinho Ricardo está aqui do meu lado. E eu quero saber, Andrezinho, fala aí para a gente, qual que é um dos critérios, um dos requisitos que uma rainha tem que ter quando ela for assim em um evento? Boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo ligado aí no Acrítica na TV. Eu acho que requisito básico é saber fotografar bem, concorda? Fazer uma pose assim, bem bonita? Assim, assim, style, estilo, entendeu? Gostou? Gostou? Gostei. Gostei, vai, tirando foto. Pois é, tem que saber fazer a pose, né? Gostei, clique. Por isso, Amanda, esse é um dos nossos critérios de eliminação aqui no Peladão a Bordo. E hoje a gente traz uma prova eliminatória com as nossas candidatas. Agora restam 10 nessa disputa. E elas vão posar de biquíni. Então, daqui a pouquinho, você que está em casa, ligado aqui na telinha da TV Acrítica, vai poder conferir essa prova eliminatória aqui no Peladão a Bordo. E tem que ficar ligado, porque o público é essencial nessas horas, viu, Amanda? Olha, Nath, então quer dizer que as meninas têm que saber fazer carão, né? E quantas delas vão ser eliminadas hoje? Só uma, duas? A gente já pode saber? Amandinha, olha, essa é uma pergunta que eu vou deixar um suspense, porque você que está em casa, e você também, Amandinha, que eu sei que você fica ligadinha no Peladão, logo que acabou a crítica na TV. Então, gente, daqui a pouquinho, logo após o Acrítica na TV, a gente vai contar se vão ser uma candidata ou se serão duas eliminadas nessa disputa de hoje, nessa prova eliminatória. Então, logo após o Acrítica na TV, a gente está esperando. Conto muito com a participação do público, e a gente vai dar esse resultado ao vivo também para as meninas lá no barco, viu, Amanda? Então, logo após o Acrítica na TV, você está saindo e a gente está chegando aqui ao vivo. É isso aí, com muita emoção hoje à noite. Então, boa noite, Natália, e boa sorte para as meninas lá, né, que estão no barco. Boa noite. Tchau, tchau. E clima de muita disputa também na final do torneio de robótica na Feira Nacional de Ciência e Tecnologia, no Centro de Convenções Vasco-Vasques. Durante toda essa semana, os estudantes mostraram técnica e habilidade para criar os robôs. E hoje, cada detalhe vale um pontinho para conquistar o troféu. No torneio, os robôs tinham que completar todo o trajeto da linha preta em cinco minutos, desviando de obstáculos e sem cravar pelo caminho. O nervosismo era evidente entre os competidores. Desde segunda-feira, quando começou a competição, a equipe Lego Godzilla, formada por universitários, tem conseguido uma boa pontuação nas provas. Mas hoje, eles confessaram que tiveram sorte. O teste não estava funcionando. A gente fez os ajustes finais ali e deu certo. No total, 14 equipes de escolas do ensino médio e superior participaram dos três dias do torneio de robótica da Feira Nacional de Tecnologia, no Centro de Convenções Vasco-Vasques. Os robôs foram desenvolvidos especialmente para essa disputa. Os kits de robótica foram cedidos pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Os estudantes tiveram seis meses de preparação. A ideia é que os protótipos possam ser usados também em situações do dia a dia, de uma fábrica, por exemplo. Pois esse conhecimento pode ser agregado também a um desenvolvimento de um robô mais voltado para a indústria, onde ele pode, desde desarmar as bombas, até mesmo automatizar o processo de linha de produção do Distrito Industrial. Para quem estiver interessado, Diego lembra que o segundo torneio de robótica vai ser em novembro do ano que vem. Nós temos aí um planejamento para que a próxima Semana de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas possa ocorrer a segunda competição, com algumas novidades que venham a ser uma competição também de sumô entre robôs, onde eles vão ter uma briga, como se fosse uma competição da UFC. A gente vai esperar essa competição da UFC com robôs. E a equipe da Lego de Zila confirmou o seu favoritismo e ganhou o torneio de robótica no nível superior. No nível médio e técnico, a equipe vencedora foi a Autobots. E hoje à tarde, clubes do Estado e a Federação Amazonense de Futebol bateram o martelo. O Campeonato Amazonense 2016 vai ser mesmo no segundo semestre. Júlia Magalhães tem os detalhes. Boa noite, Júlia. Oi, Amanda. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, terminou agora há pouco uma reunião de algumas horas aqui na sede da Federação Amazonense de Futebol para definir alguns ajustes aí do Campeonato Amazonense de 2016. Foi batido o martelo que ele vai acontecer no segundo semestre de 2016. É isso mesmo, presidente de SICA? Perfeito. Foi bastante discussões aqui a respeito dos que eram favoráveis ao primeiro semestre e também dos companheiros que defendiam a ideia de segundo semestre. Mas a maioria definiu para que se comece a competição no segundo semestre. Então, nós vamos ter o Campeonato Amazonense no segundo semestre. Datas ainda não definidas? Terça-feira, próxima terça, a gente reúne já para começar a definir exatamente o início da competição e a forma da competição. No caso, tudo isso vai estar inserido no regulamento. Agora, a Federação tem até o dia 31 de outubro de 2016 para indicar o representante da Série D de 2017. Caso o campeonato não consiga terminar até essa data, quem a Federação indica? Qual é o critério de escolha para esse representante? Não, isso aí eu coloquei claramente porque existia uma ideia de se indicar, a Federação indicar o que tivesse melhor classificado, o que tivesse ganho o primeiro turno, se houver primeiro turno. Eu disse que essa hipótese estava totalmente descartada, que a Federação fará a indicação do campeão. Se não houver o campeão do ano de 2016 ainda definido, nós indicaremos campeão do ano anterior. No caso nacional? No caso nacional. Obrigada, presidente. É isso, Amanda. Então, campeonato amazonense agora em 2016, só no segundo semestre. Volto com você. Obrigada, Júlia. E 2016 já começou no Fast Club. O time treina para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa em janeiro do ano que vem. A base do elenco é a mesma que venceu a Copa Amazonas. Mas algumas caras novas pintaram por lá. Vamos ver. O time foi campeão de quase tudo o que disputou este ano. Por isso, a diretoria manteve a base para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E subiu alguns jogadores que estavam no juvenil. Tivemos um bom ano, né? Fomos campeão de juniores, campeão da Copa Norte, campeão da Taça Amazonas, com essa base aqui. Desse grupo, 13, 14 atletas têm idade para disputar a Copa São Paulo. Tivemos que subir seis atletas dos juniores e trouxemos dois atletas do Sul América para reforçar o elenco. E a intenção é tentar fazer a melhor campanha do clube amazonense nessa Copa São Paulo. Um desses jogadores que vieram do juvenil é o atacante Adson Júnior, de 19 anos. A preparação está sendo muito boa. Graças a Deus o nosso treinador, o cavalo, está fazendo uma preparação muito ótima, bem intensa, para que a gente possa chegar bem lá na Copa São Paulo. E se Deus quiser sair com um bom resultado, uma boa partilha e tudo mais. O tricolor está disposto a fazer história, começar a temporada de 2016 com o pé direito. Pensando nisso, também trouxe o volante Renan Santos do Sul América. A expectativa é grande da equipe, que vem trabalhando muito para essa competição que é muito importante para o estado do Amazonas. E estamos trabalhando o mais forte possível para quando chegar lá fazer uma boa campanha para o estado do Amazonas e para o Fast Club. A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa dia 2 de janeiro de 2016. O time está treinando há três semanas. Afinal, é fundamental manter o time entrosado para tentar passar da primeira fase da competição. Quem já teve a oportunidade de disputar uma Copa São Paulo de Futebol Júnior sabe o que vem pela frente. Tem uns atletas aqui que foram passados pelo Tarumã. Eu também fui, né? E esse negócio da experiência, a gente tem uma certa experiência nessa competição. Uma competição bem perigosa, né? Apenas três jogos. Vários times grandes também. A Copa São Paulo é a Copa do Mundo da nossa categoria, né? E todo atleta que aí, aqueles que não vão, sonham em ir também. A gente tem essa oportunidade de ir e mostrar nosso trabalho lá. Agora vamos mudar de assunto, sair do esporte e falar de economia. Com a crise, o comércio e serviços em geral apresentaram queda no movimento. Os salões de beleza, por exemplo, foram um dos mais prejudicados. Não só com a falta de clientes, mas também com o aumento dos impostos de produtos importados. Em Manaus, para não ficar sem lucro, muitos empresários baratearam em serviços e apostam em promoções relâmpago para atrair novos clientes, já pensando nas festas de fim de ano. O ano foi difícil, inclusive para os empresários de salões de beleza. Com um movimento fraco, além do cabelo, foi preciso cortar os gastos. Eu diminuí o estoque de produto, para que pudesse atender, mesmo nessa crise, pudesse atender, foi o que eu diminuí, foi nos produtos, na compra de produto. E não teve jeito. Para não perder ainda mais clientes, Sandra também precisou baratear os serviços. Tinha escova que era 60, passou a 50, tinha escova que era 40, passou a 35. Unha, fiz promoções de segunda a quarta. Pé e mão, eu diminuí, cabelo também eu diminuí, para poder fazer com que os clientes viessem, não deixassem de fazer o seu serviço, ficassem satisfeitos e que a gente também não sentisse tanto. O mesmo aconteceu com este outro salão no bairro Morada do Sol. Os preços foram readequados. Para melhorar o movimento, as unhas personalizadas são a nova aposta. Unhas simples que a gente faz, a gente também tem o Ingel, Acrygel, para ser inteligente. O mundo gosta da cliente, se ela quer fazer simples ou não. Mulheres adoram. Muito. E as promoções já estão por toda parte. Nesta rede social, as ofertas relâmpagos anunciam escova de cabelo pela metade do preço. Hoje a gente quer sempre estar bonito e a promoção caiu bem para o bolso. Com escovas a 30 reais, difícil é resistir em dar aquele trato no visual, não é mesmo? Em época de crise, com a chegada do fim do ano, os empresários estão cada vez mais otimistas. A estratégia é apostar nas promoções realmente, para ganhar na quantidade, sem perder a qualidade, é claro, do serviço. E tudo isso vai refletir lá na frente. E ao que parece, reflexos para lá de positivos, viu? O salão chegou a atender mais de 50 clientes em um só dia. Se continuar nesse ritmo, a expectativa deste empresário é lucrar 15% a mais do que o mesmo período do ano passado. Houve uma queda muito forte, provavelmente, no primeiro semestre. No segundo semestre, as coisas deram uma estabilizada e, gradativamente, está voltando a melhorar. É lógico que a gente está chegando no final de ano, é uma época de muitas festas, muitas comemorações. Então, isso também ajuda no nosso setor a melhorar os serviços também e a qualidade dos nossos clientes. E a programação de Natal da Secretaria de Cultura do Estado começa hoje. E nós vamos agora, ao vivo, para o Teatro da Instalação, onde um show da Amazonas Jazz Band abre os trabalhos. Lani Guzmão, boa noite. Boa noite, Amanda. Então, começou ainda há pouco a apresentação da Amazonas Jazz com uma música tradicional de Natal. Já seguiu aqui com o Ivan Lins, música, um sucesso, né? Madalena. E agora começou uma música inédita, nunca tocada pela Amazonas Jazz. E esse é o auge do concerto de hoje, o concerto especial da abertura de Natal. São músicas inéditas. O maestro, Rui Carvalho, começou com a nossa equipe um pouquinho antes da apresentação e falou da escolha dessas músicas. Vamos conferir a entrevista? Vamos apresentar uma música inédita do Frank Mantuz, que é um grande arranjador, uma composição clássica do Jazz, chamada Invitation. E além disso, vamos fazer uma composição de um compositor que me é muito caro, que é um grande nome do Jazz, que é o John Coltrane. Uma balada que ele fez para a esposa dele, a música chama-se Naima, que era o nome hindu dela. E que é um grande clássico do Jazz, que também nós nunca apresentamos aqui. São 30 eventos como esse e a programação completa está no site da Secretaria de Cultura, Amanda. Obrigada, Alane. Muito bom encerrar o jornal com essa música, hein? A gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Não perca agora as novidades do Peladão a Bordo. Uma excelente noite para você e até amanhã.